Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Rose, vocês estão no canal Bendita Planta, fiquem à vontade. Olha que gracinha a floração de hoje, um mimo, Oncidium mini red, é uma mini orquídea, olha, está aqui nessa mini bolachinha, ela já veio replantada aqui nessa bolachinha, eu não retirei. As raízes, olha, são bem fininhas, parecem linhas, então as orquídeas de raízes finas gostam muito do cultivo em troncos, sem bolachas, porque elas simplesmente não toleram encharcamento, por isso que é muito importante, se você tem alguma orquídea de raiz fina, que o seu substrato seja bem drenável, mas olha que gracinha, são seis hastes, gente, algumas estão bifurcando, olha, aquela ali está bifurcando também, isso é sinal de que vem mais floração. Aqui tem uns botõezinhos ainda, que não abriram, ela fica aqui num local bem iluminado, sem luminosidade direta, não pega sol direto, mas ela fica próxima aqui às catleias. Eu estou encantada com essa floração, ela está muito linda, e eu vou colocar mais fotos dela no Instagram do canal, que é arroba bendita underline planta, quem quiser ver mais fotos é só acessar o Instagram, me seguir lá, que sempre que eu posto, estou postando mais fotos das florações aqui do orquidário, do jardim, coloco outras plantas também, mas me digam, não é muito fofa essa floração? Ela está com umas pintinhas, mas como, eu acho que deve ser o mesmo caso da Sherry Baby, que é um oncidium também, e que dependendo da forma de cultivo, ela mancha as folhas, mas é um... eu já ouvi dizer que é um vírus, que é natural dessa espécie, mas que não causa mal algum para elas e nem para outras plantas, não é transmissível não. Então, eu já assisti um vídeo de um agrônomo explicando isso. Então, muito provavelmente, essa aqui também seja igual a Sherry Baby, olha. Ela está com umas pintinhas e ela não chegou assim, mas como vocês podem ver, super saudável, bem desenvolvida, muito, muito linda. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Um beijo no coração de todos, que todos sejam abençoados por Deus. E até breve. Não deixem de contar o que vocês acharam. Um beijo no coração de todos, que todos sejam abençoados por Deus.